Minha avó não aguentava de dor no corpo até que ela bebeu isso. Se você se sente muito cansado, sente dores nos joelhos, tendões, articulações e também tem dificuldade em subir escadas, dores nos ombros, cotovelo e dores nas costas, essa receita também é para você. A minha avó gostava muito de correr e ultimamente ela sentia dores nas articulações, até que ela conheceu essa receita. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar essa solução simples e muito eficaz, que vai te ajudar muito. Assim como ajudou ela também, eu vou te mostrar o passo a passo de como preparar essa receita, que não é apenas simples, também é muito econômica. Mas antes, me conta aqui embaixo qual é a parte do seu corpo que as dores mais te incomodam e há quanto tempo você vem sofrendo disso. O principal ingrediente dessa receita é uma semente que muitas pessoas conhecem e que tem propriedades e benefícios incríveis no nosso organismo. E a nossa semente tão especial é a semente de gergelim. A semente de gergelim atua como um pequeno coquetel para os nossos ossos. São fontes de zinco, cálcio e fósforo. E uma porção dessa semente contém mais cálcio que um copo de leite de vaca. Todos esses minerais são essenciais para o corpo regenerar o tecido ósseo e prevenir, por exemplo, osteoporose, que é uma doença muito comum em mulheres na pós-menopausa. E mesmo com tantos benefícios, o gergelim não é recomendado para pessoas que sofrem com colite inflamatória intestinal ou de verticulite porque a semente do gergelim é rica em fibras, o que aumenta o bolo alimentar nos movimentos intestinais. Portanto, seu consumo deve ser evitado nesses casos. No entanto, o leite de gergelim pode ser consumido por essas pessoas porque ele é coado. Assim, não tem excesso das fibras. E agora que você já sabe de todos os benefícios que o gergelim pode trazer para a sua saúde, agora como incluir essa semente no seu dia a dia? Pode ser utilizado tanto na culinária ainda em sementes ou preparar uma vitamina maravilhosa feita com leite de gergelim. Para fazer isso, você vai precisar de 300 ml de leite de gergelim, uma banana e meio mamão. E para fazer o leite de gergelim, é bem simples. Hidrate uma xícara de gergelim em 4 xícaras de água. Deixe de molho por cerca de 8 horas na água. Em seguida, bata a semente que você deixou de molho no liquidificador com 300 ml de água filtrada. Após bater, é só coar e reservar. Agora, descasque a banana, um mamão e corte em pequenos pedaços. Na sequência, leve tudo para o liquidificador e bata por 3 minutos. Consuma um copo dessa bebida pela manhã uma vez por dia. Dessa forma, você vai desfrutar de todos os benefícios do gergelim e fortalecer as articulações e ossos. Evitando sentir dores. E aí, o que você achou da dica de hoje? Me diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Para que eu possa te cumprimentar, me diga também onde você está sentindo dores no seu corpo. Eu espero que essa dica te ajude demais. E não se esqueça, nossas receitas não substituem as orientações médicas. Apenas utilize como forma de auxílio. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.